Guardo ainda no peito a triste lembrança E o pranto que derramei por teu amor A grande mata quem me tortura Merece um trago, merece dois Merece muito, verdade pois São as ingratas quem fazem erro Com falsas ruas e traição Por isso eu bebo pra esquecer A sua negra ingratidão Eu sei que a sua alma é dura Igual a pedra Por isso se não me queres Vai com Deus O que eu sofri por tua culpa Merece um trago, merece dois Merece muito, verdade pois São as ingratas que fazem erro Com falsas ruas e traição Por isso eu bebo pra esquecer A sua negra ingratidão Merece um trago, merece um trago Merece um trago Merece um trago Merece um trago